Música Olha aí goleiro Diretamente do vestiário do Atlético Daqui a alguns minutos iremos jogar com o time da cidade do Carpina O maior time da Mata Norte Do estado de Pernambuco, Atlético de Camutanga Está aqui no vestiário, na resenha Todo mundo se trocando aqui Gegel já com a bola na mão para fazer gol Faz um sinal aí de quanto o gol vai fazer, Gegel Tchau